Meus amigos, um ótimo dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal HB Santos TV. Hoje tem peixão pelo Campeonato Brasileiro, hoje o Santos irá enfrentar o América Mineiro, mais um time mineiro aí na competição nacional. E eu falei ontem para vocês na nossa live sobre o Santos entrar dentro de campo, se impondo dentro de casa. E essa é a nossa expectativa para essa partida, tá? Resultado para o jogo de hoje, o meu resultado, a minha esperança pelo menos, é de que o Santos vença por 3x1 essa partida. E jogando bem, nos convencendo aí de que esse elenco pode conquistar algo maior nesta temporada de 2023, tá pessoal? Bom, mas eu estou aqui para falar de duas situações, tá? Eu vou falar um pouco aí sobre o Cuca e vou falar também sobre essa reunião entre Rueda e Marcelo Teixeira, né? Está todo mundo se perguntando o que foi que eles conversaram, qual foi o papo em relação ao quê, se foi pedir empréstimo, se foi situação ligada à Nova Arena, né? Se foi situação de venda de camarotes, todo mundo se perguntando o que o Marcelo Teixeira foi fazer no CT Rei Pelé. Será que o Marcelo Teixeira é o nosso Paulo Nobre do Peixão? Não sei pessoal, vamos falar sobre este assunto daqui a pouquinho. Mas antes, recadinho do nosso anunciante, tá? E eu já volto aí para falar um pouco aí sobre essa situação do Cuca, tá bom? Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet, acertou, tá pago. No oferecimento de PagBet, estamos aqui mais uma vez para falar do Peixão. A PagBet é o seu mais novo site de apostas esportivas, onde você pode estar se dando bem com apenas um real. Além de estar fazendo saques rápidos via Pix, você também pode estar acompanhando os resultados do futebol mundial através do aplicativo. Então, não perca tempo, se cadastre agora mesmo na PagBet. Faz a sua fézinha, você acredita no placar que eu falei para vocês aqui, Santos vs América? Vai lá, coloca o seu placar. Você acredita que o Santos vai vencer por um placar mais elástico? Coloca lá também o seu placar na PagBet, tá bom pessoal? Faz a sua fézinha hoje aí, então se cadastre aí na PagBet, tá bom? Tem gente que vive aí só de apostas, tá pessoal? Bom, mas vamos falar dessa situação do Cuca, depois nós falaremos aí dessa reunião entre Marcelo Teixeira e Rueda. Algo relacionado ao Santos, será apoio para a próxima eleição? Daqui a pouquinho falaremos sobre isso, tá? Bom, vamos falar um pouco da situação do Cuca, né pessoal? Por que eu vou falar sobre isso? O Cuca era cotado para substituir o Odair Helman, caso ele venha a ser demitido. E por isso que nós vamos falar, né? O Cuca foi contratado aí pelo Corinthians e logo de cara na sua contratação, rumores sobre aquela questão lá na Suíça, né? Onde o Grêmio fazia ali uma turnê e aconteceu o ato lá com uma menina de menor, né? E o Cuca relatou que a menina não o reconheceu e que não foi encontrado o sêmen dele na menina. Porém, o GE, acabei de ver aí a reportagem no GE, a matéria no GE, de que um jornal da Suíça relata, relatado lá no processo, que foi encontrado sim, sêmen do Cuca na menina. O jornal, tá pessoal? Então vamos aos fatos, tá? O Cuca pode ter acabado com a sua carreira, né? De forma lamentável, né? Depois de tantos anos vitoriosos e tudo mais, né? Como técnico e como jogador, né, pessoal. Então, assim, essa situação do Cuca só nos deixa claro que nós vivemos uma época muito diferente, né? Do passado, porque você começa pelo tempo de condenação, né? Eles deram 15 meses de condenação, o Cuca cumpriu apenas um ou foi dois meses juntamente com os jogadores e foi liberado após pagar fiança de 15 mil francos, se não me engano, né? Então já tá tudo mudado por aí, né, pessoal? É crime inafiançável, né? Após a condenação, a condenação de por estepe, né? Pra não falar o nome correto aqui. Então, assim, pessoal, infelizmente, a mídia, né, corre atrás dos fatos. Não, felizmente, né? Infelizmente, não. A mídia corre atrás dos fatos para expor a verdade. Tudo bem, eu concordo com isso. Esse é o papel da mídia, sabe? Por enquanto, eu não posso estar aqui condenando o Cuca, porque na matéria lá do GE, fala que um jornal disse que foi encontrado o Sêmen e não o processo, tá? E não o processo, não o juiz, não a clínica, né, tal, determina que foi encontrado o Sêmen de Alex... Como é que é o nome do Cuca mesmo? Estival, né? Eu não me recordo o nome, só chama... Cuca, pronto. Do Cuca. Sêmen do Cuca. Tal clínica informa que foi encontrado o Sêmen do Cuca no corpo da jovem fulana de tal. Não tem isso. Só tem falando que o jornal... Então, eu não posso aqui condenar o Cuca, tá, pessoal? Pra quem já tá condenando ele. Eu não posso. Não tô defendendo ele. Só tô falando que eu não posso condenar. Agora sim, o Cuca tem que provar sua inocência. Se ele quer limpar o seu nome, se ele quer tirar essa mancha da sua vida, ele tem que provar sua inocência. Que eu acho que o Cuca não é inocente. Primeiro, pelo fato de ele estar no quarto do acontecimento e não fazer nada. Só isso aí já condena o Cuca. Agora, se houve a importunação do Cuca para com a moça, aí já é caso de STP. Mas, assim, pessoal, o que me deixa chateado, porque a mesma coisa que aconteceu lá com o Robinho, que a mídia ficou importunando, importunando a vida do Robinho, né? O processo também corre em sigilo, o processo do Robinho. Mas o fato é que a mídia visitou patrocinadores do Santos. A mídia fez de tudo para acabar com o Santos, porque o Santos estava tentando a contratação. Do Robinho. E a mídia também ficou fazendo o seu papel quando o Cuca estava no Corinthians. Só que, cara, o GE, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. GE, que era o Grupo Globo, né? Por que vocês não fizeram isso? Eu não estou protegendo o Cuca, não, tá, pessoal? Eu só estou fazendo uma pergunta porque eu gostaria de saber. Sabe? Eu quero saber por que isso. Por que vocês não fizeram, não soltaram essas matérias, não foram atrás dessas matérias e dessas verdades de vocês, dessas informações? Por que vocês não foram incisivos nessas informações? Não trouxeram a público? Quando vocês contrataram o Cuca, em 2018, para ser comentarista na Copa do Mundo. Eu me faço essa pergunta, pessoal. Por que vocês não fizeram isso? Por que, então, se vocês estão condenando aí o Cuca por estupro? Falei o nome aqui, mas normal. Se vocês estão condenando ele por isso, Por que vocês não trouxeram essas informações a público em 2018, quando ele era comentarista da Globo? E só agora vocês resolvem fazer isso. É estranho, né, pessoal? É muito estranho. Essa mídia, definitivamente, não entra no meu bom conceito. Para mim, é uma mídia, sabe, que está acabada tentando se reerguer em cima de matérias que só convêm a ela. Mas vamos ver. Para mim, depois disso aí, se o Cuca não conseguir comprovar a sua inocência, ele pode estar acabando com a sua carreira. É a minha opinião. O Cuca, para quem estava pedindo aí o Cuca no Santos, ele não volta a ser treinador por tão cedo, se não provar a sua inocência. Tá bom, pessoal? Bom, mas mudando de assunto, se você tem uma opinião aí sobre essa questão do Cuca, deixa nos comentários. Mas isso que eu estou falando aqui é muito importante. O Grupo Globo não foi atrás da verdade deles, dessa situação, não expôs para o público tudo isso quando ele era contratado da Globo. e só agora eles estão expondo isso aí. Bom, mas agora nós vamos falar dessa reunião entre Ruida e Marcelo Teixeira. Será que o Marcelo Teixeira é o nosso próximo Paulo Nobre? Mais ou menos o que aconteceu no Palmeiras. O Paulo Nobre fez um empréstimo lá para o Palmeiras de 50 milhões de reais, o que ajudou o Palmeiras a se reerguer no futebol, o que trouxe patrocinadores, o que trouxe uma boa gestão. E o Marcelo Teixeira foi convidado aí pelo Ruida, esteve no CT e só eles dois estiveram aí em uma sala conversando, talvez sobre o futuro do Santos, talvez para pedir dinheiro emprestado, talvez para vender os camarotes, para começar, para iniciar a nova arena. Enfim, o fato é, o Marcelo Teixeira esteve conversando com o Ruida, talvez pedindo apoio ou talvez para falar que irá apoiar ele como presidente. Não sei. O fato é, ele esteve na Vila, está mais próximo do Santos, esteve no CT, perdão, está mais próximo do Santos e está próximo também o próximo pleito para saber quem vai ser o próximo presidente do Santos. Então, pessoal, independentemente da conversa que eles tiveram aí nessa sala, a verdade é uma só. Não estou aqui fazendo campanha para o Marcelo Teixeira, mas, no momento, o nome mais forte para estar como presidente do Santos no próximo triênio é o Marcelo Teixeira. E para bater com este nome é meio complicado, é difícil, porque o Marcelo Teixeira, por mais que alguns torcedores não gostem, eu tenho uma aproximação aí com o Miltinho, que é irmão do Marcelo Teixeira, e eu vou falar um negócio para vocês. O nome mais forte para estar, perdão, como presidente do Santos, momentaneamente, é o nome que surge mais forte, é o do Marcelo Teixeira. Mas outros nomes irão surgir. Vamos lembrar como foi aí a última eleição, os nomes que ficaram ali em segundo, terceiro lugar, esses nomes também surgem forte, como o Fernando Silva, o Rodrigo Marino, e por aí vai. Esses devem ser os nomes que devem estar aí como prováveis presidentes do Peixão. Se o Rueda foi pedir apoio financeiro para o Marcelo Teixeira, acredito que ele foi falar com a pessoa certa, porque essa pessoa não vai estar divulgando o teor da conversa que eles tiveram aí no íntimo deles, naquela sala. Se ele fosse pedir isso para outra pessoa, talvez isso estivesse sendo divulgado hoje de uma forma negativa na mídia. Então, se foi para o bem do Santos, eu acho que foi uma reunião benéfica. Tá bom? Deixa nos comentários o que você acha que o Marcelo Teixeira foi fazer no CT Repelé. Bom, hoje tem Peixão, após a partida, estaremos aqui para falar do pós-jogo dessa partida entre Santos e América, espero que com o meu placar, 3x1 para o Peixão. Fiquem com Deus e até a noite. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.